saindo com melhores, não se entreguem tá tudo aí embaixo tá, tudo só dentro não era vai morrer o gás está se aproximando realoque a vontade de você tá morrendo tá morrendo ué 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 eles estão aí emplacados muito mais muito mais muito mais 10% de 30% é ué ué 29% o que? meme é pesado danilo sente vergonha como é que tem gritado mata quem sabe caralho maricórnio filho da puta filho da puta perdoe mamma viu e seu mamma é fita de merda perdoe 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 91 perdoe perdoe